Nt7 do Guangzhou Evergrande fez alguns comentários antes da partida contra o poderoso Barcelona. Estamos completamente tranquilos nessa final de Mundial de Clubes. Nossa fase é ótima e todo mundo pode esperar uma grande apresentação. E aí, moleque, a da geração gamer chegando depois de batermos o Vasco da Gama nas semifinais do Mundial de Clubes 3x2, sofrido demais. Mas hoje estamos aqui na segunda final de Mundial de Clubes da carreira dessa lenda que vai te despedir no episódio de número 100, cara. Vai ter mais um time? Vai, cara. É o time da derradeira, é o time da despedida. E vocês estão ligados que é europeu e a galera comentou e botou lá no meu Instagram. Se tu não me segue, cara, segue lá que sempre tem enquete. E, caras, vamos decidir hoje essa final do Mundial Barcelona, é claro. É mega favorito. Mas o Guanzu tem quem, cara? Tem NT7. E o time que tem NT7 tem um jogador a mais. Vamos convenhar, moleque. Joga o pino do fino essa decisão. Não tem reset, assim como todas as séries do canal. Vamos jogar sim, com 15 minutos de duração. Para ter mais emoção, provavelmente vai sair muito gol nessa partida. Se tu é novo, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações. Deixa o like, fica ligado que o NT7 está se despedindo. Faltam menos de 10 episódios. Mas a gente está na série com o goleiraço Rafa Neto. E temos também Master League no Playstation 2, em breve. Mas temos da Chapecoense e o Rumo no PS2 também. Aqui tem muita coisa diferenciada. Para você que não tem o Playstation 4, tem séries mais antigas. Para você que tem o Playstation 4, vai ter o Playstation 5. Tem séries insanas, meu irmão. E olha como está a escalação, hein? 103 de overall como centroavante. NT7 ao lado do Goulart, que está um pouco cansado. O time do Barça tem Dembélé, Paulinho e o Sálvio no ataque, cara. De Jong e Arthur para armar as jogadas. É um time muito cativeiro e qualidade não falta para esse Barcelona. Para a grande decisão, vamos deixar ele com o uniforme principal. A gente vai de amarelo o nosso segundo. Só vamos, moleque. Bora bater 1.300 para essa final de Mundial de Clubes. Quem sabe agora sai, mano. Pode ser o último Mundial da carreira dessa lenda. E a gente precisa conquistar o último título. O único título que nos falta. A gente precisa admitir o nome do compancessionário aqui. Então, já sabe. O único título que se apoiou o trabalho. É o coração do Brasil. O único título que se apoiou, pode ser a partir de 4.2 dos exemplos. É o trabalho do Brasil. É o único lugar do Brasil. É o único lugar. Então bora lá molecada, o Barcelona deu início, começa a decisão, 15 minutos de pura emoção Eu espero que a gente surpreenda, nosso time em questão de overall não é tão mais baixo que o Barcelona Dá sim mano pra buscar esse título, mas quem desce aí primeiro é o time espanhol, o time catalão Bem jogado ali, desarmado já, Ricardo Goulart com o NT, vamos tentar dar uma escapada, mas falta né moleque Falta mais jogadores pra tabela, Ricardo Goulart devolve o NT, manda pra frente com ele, um titi marcando Aí já tem abertura na esquerda, vamos correr pra área, vem levantamento, bateu em cima e sobra com o Barcelona Se manda time, se manda NT7 abriu, jogada dessa vez na direita, o Thaliska tá vindo ali com a 9 Toca de primeira pro NT, tabela com o Goulart, o trio dos brasileiros vai funcionando aqui no Guangzhou Tem jogada ali mais atrás, voltam com o NT, adiantou pro Thaliska Véi, eu tô falando mano, eu tô falando, o Barcelona em questão de overall não é tão forte, tão grande forte assim seria se fosse algum tempo atrás Mas hoje cara, esse time do Barça não mete tanto medo, a gente tem que encarar de igual pra igual Quem sabe mano, quem sabe esse título vem Mais uma hein, caraca, o Guangzhou vai tomando conta do meio campo Anderson Thaliska com o NT, marcação aperta, a gente devolve ali na ponta Vamos pedir essa atrás mano, nossa mano, que isso, que bola foi essa NT ainda segura, devolve na direita, vem levantamento com desvio, tirou pra escanteio Defesa do Barcelona, já começa a fazer lambança Pode ser um bom ali hein mano, manda essa na área cara, vamos lá Thaliscão, vamos lá Thaliscão Manda na área, no capricho, bola vem na marca do pênalti NT 7, sobe no quarto andar pra cabecear Paulinho, bola pro De Jong, tentou o giro, não consegue o drible Bola do Thaliska pro NT, vamos disparar cara Vem na tabela, recebe garoto, vai lá Thaliska, vai lá Thaliska Tô segurando pro Goulart, a bola chega E vem bola, é só cruzar, mandou pro NT 7 Mais uma cabeçada Boa chegada aí do nosso time cara O Barcelona não tá se entendendo ali no meio campo A gente já dominou pelo menos nesses primeiros 25 minutos Ganhamos? Ganhamos? Ganhamos moleque, ganhamos moleque Disparar NT, vamos arriscar Vamos mandar, vai lá mano, aqueles chutes aleatórios Pra ver se dá algum rebote, só que a gente pegou mal Vai em tiro de meta, terceiro chute do NT 7 E vamos que vamos E o Barça chega ali dentro da área Jogada agora mais curta De Jong, vai preparar pro chute A gente volta pra ajudar a defesa Vamos tomar mano, vamos tomar Escapa garoto, escapa garoto Bola ali no gular, tem tabela, tem sim senhor Vai passando NT Ah velho, demorou Eu tava livre Mas deu certo, deu certo O Talisca manda a NT Levanta pra... Nossa, foi pra fora da área Ainda deu certo o chute Pegou na defesa Bola volta A NT pede Ela vem quadrada Quadradinha E complica hein, Barcelona chegando Sálvio Vai encarar a marcação Bateu no canto É gol do Barcelona Gol do Barcelona Sálvio Aos 40 minutos do primeiro tempo Depois a gente tá jogando melhor A gente tá dominando o meio campo Mas Barcelona é Barcelona A gente não pode E vacilar não pode Cochilar em campo mano Temporada se eu não me engano 2027 Muitos times diferentes do que são hoje em dia Mas o Barcelona segue sendo carrasco Apesar na vida ruim né mano Dá uma fase aí Nessa temporada da vida real Lançamento nas costas O nosso lateral Salveu de novo Invadiu a área Bateu O goleiro pega no rebote Bola pra fora mano Que matar do coração O Barcelona Quase quase amplia Logo na sequência do primeiro gol Olha só Cara aí bateu sem ângulo na sequência Canavaro Guanzu Evergrande Comandado pelo ídolo italiano Que levantou o tetra da Itália em 2006 Cara É o nosso chefe É o nosso técnico Segundo tempo a gente tem que melhorar muito A gente tem que ir em busca Pelo menos desse empate Pra forçar uma prorrogação Aí a bola vem No domínio não deu Mas eles tocaram errado A gente foi muito esperto Vamos no lance Limpou Que lance Que lance Mandou no Goulart Bateu volta Tá a lisca em cima da defesa E ainda tá com a sobra pro time chinês Vacilou com o meu mosca Meu Deus Que chance Que corte do NT Dentro da grande área Tem pressa aí o NT mesmo Quem bate esse lateral Já bate e já perde Mandaram pra área Ricardo Goulart Defende Pepe Reina E a sobra ainda é do nosso time Vamos lá NT ganha na força do De Jong Abriu jogada Vai puxar cruzamento O perigo Nas mãos do goleiro O jogo vai se afunilando Já vamos encaminhando aí Pra quase 60 minutos de partida Ganhamos pelo alto Mas o Thaliska Comeu mosca Já perdeu Tá com o Barcelona Dembélé Salve o autor do gol Comeu mosca também A gente toma Vem bola Perde no alto Não tá dando certo Botar essa bola no chão hein moleque Vamos lá time Bota essa bola no chão Barcelona vai chegando A gente já tá armado Pro contra-ataque É só a defesa ajudar Tem vantagem aí pro Barça Dembélé Júnior Pirpo Levantou E o Paulinho Mandou longe Dembélé Bola na área O Barcelona Perde um gol Inacreditável Olha como o nosso time Já ficou ofensivo Tá faltando defensores Ele partiu livre Na cara do nosso goleiro Mandou longe O Hever já Ataque no ataque Zagueirão no ataque Batida pra frente NT pede Recebe Vamos lá De primeira Boa no Talisca Vai acompanhando Anderson Talisca Passou Toca no Talisca Moleque Ele comeu mosca Mano Ele parou Ficou olhando Não tocou Não chutou Não fez nada Deu contra Ataque pro Barcelona Quase matar o jogo Eles perderam mais um Quem não faz Leva Mas a gente tem que saber Aproveitar Bota essa bola no chão Guanzu Bota essa bola no chão NT7 Que é o último título Que o falta Hever brigou Não achou nada Mano Nada dá certo Barcelona desce Levantamento na área Zaga não tira Lá sobra mais um gol Perdido dessa vez Com Dembélé Eita Que presente Moleque Que presente foi esse NT já bota ela no Hever Do Hever Com o nosso ponta Aí pra que fazer isso Mano Bota essa bola no chão Pra que ficar no lançamento Vai pressiona aí Doido Pressiona aí Doido O cara não Mano Passo muita raiva Com esse time Lá vai o Barcelona Ganha Ganha Bota no chão Para de dar lançamento Bota no chão Isso Vamos lá time De pé em pé Para de dar lançamento Vai lá De pé em pé De pé em pé Já comeu Mosca Vamos lá NT Pegou essa No capricho Vem pra dentro Alguém na área Alguém na área Toque maneiro Bando Bate 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 Para fora Para fora A gente não está ficando na área A gente está tendo que sair Porque o nosso time é muito limitado A qualidade de passes do nosso time Mano É horripilante E perdendo por 1 a 0 Os caras só estão dando lançamento Para ver o que acontece O NT Não mano Não tem como ficar ali na área Senão o time não cria jogadas A gente tem que sair para armar Vamos lá Mais uma Agora o Heber ganhou NT vai NT vem NT acelera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Garoto Linha de fundo Levantou para a área Alguém Um titi Corta Sobra é nossa Mandou para frente NT está de boa Vamos lá NT Corta para o meio NT Bate de direita Falta nele Seu juiz Falta nele Vai matar o jogo Vai matar o jogo Dembélé saiu Bateu Guardou É do Barcelona Gol do Barcelona Aos 43 do segundo tempo Dembélé Para matar o jogo Para matar o jogo A gente tentou disputar uma bola Ali mais uma bola quadrada Aí o Barça recupera O Barça vai lá 2 a 0 No placar Gonesa na cobrança Barcelona demora 3 dias Para cobrar Cobraram Mandou para frente Defesa não corta Sobra é deles Vai acabar a final Vai acabar a final De Jong NT Recupera essa Dá um balão para o meio Fim de papo O Barcelona é campeão mundial de clubes De 2027 Chora aí o NT7 Maluco Na moral Na moral Dá para pensar Encerrar a carreira Depois de uma dessa Que isso O time não jogou nada O NT7 Sempre procurando as jogadas Mas o nosso time Não dava passe Rasteiro Era só lançamento E todo lançamento Era equivocado Era de graça Para o Barça 2 a 0 Foi pouco Essa que é a verdade Vasco ficou em terceiro lugar Bateu Uau ali 4 a 0 Pelo menos a gente chegou A final né cara Mais uma vez Segunda final De mundial de clube Da carreira Desse gênio Da bola Mas ele ainda Não venceu O único título Que falta Nessa carreira Brilhante Cara Copa do mundo Ele venceu Melhor do mundo 4 bolas de ouro Temporada de 2027 Está se encerrando Agora O último dia Bora para a próxima Moleque Bora para a próxima E definir o futuro Desse garoto Olha aí o histórico Atlético Goianiense Nacional do Uruguai Red Bull Leipzig Passamos pela Juventus De Turim Pelo City Pelo PSG Pelo Corinthians Estamos no Guanzu Onde jogamos 44 jogos 34 gols 6 assistências Seleção brasileira 85 partidas 74 gols marcados Temporada 2028 Começa agora Primeiro dia Da janela De transferências Bora ver O que nos aguarda Se liga aí Molequeada Olha só Cara Veterano Reni T7 Começa Mais uma temporada Por enquanto Não tem oferta De transferência Começou a Champions League Aliás A International International Champions Cup E estamos nesse grupo Aí cara Batemos o Vasco 2x0 A gente vai simular Esses dois primeiros jogos Estamos aguardando sim Uma oferta De algum time europeu E já tem moleque Já chegou moleque Já tem oferta Já já A gente vai ver Vamos esperar Acabar essa Champions Cup E quem sabe A gente vence Perdemos aí Pro Nacional Por 1x0 E agora é o jogo Derradeiro É vencer ou vencer Pra tentar conquistar Esse título aí De pré-temporada Que vamos ser sinceros Né mano É bem chato É muito chato E opa 0x0 A gente não conquistou Ficamos em segundo Com 4 pontos O Nacional Ficou com 100% Um dos times Mano O segundo time Da carreira Desse garoto Garoto não né mano Agora é adulto NT7 Como a galera Pede aí Pra comentar Vai começar o chinesão Mas a gente vai assinar Com o nosso novo clube E tá de caô malandro Tá de caô Barcelona e Real Madrid Querem um moleque E ambos os times Estão oferecendo Simplesmente A mesma oferta Cara 331 milhões de reais Pra 5 anos de contrato A gente tá em 2028 Querem um contrato Até 2033 Agora vocês vão decidir O nosso novo time Moleque Deixa aí nos comentários Barcelona e Real Madrid Pra gente jogar Nossa última temporada Lembrando que o campeonato Aliás A temporada europeia Já vai estar Na metade do ano E a gente vai chegar E a gente vai chegar aos 100 episódios Quem sabe Conquistando O primeiro mundial de clubes Da carreira E conquistando A quinta bola de ouro Isso aí A gente só vai saber Cara No próximo episódio Começar né Deixa aí nos comentários Real Madrid Ou Barcelona Tamo junto E até a próxima E má Tchau 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 Tchau